Boa noite, queria começar por comentá-los a todos, os nossos espectadores e o teu Pedro Pazes Coelho. O meu Pedro Pazes Coelho não cumpriu no Governo aquilo que se comprometeu na campanha eleitoral. Aumentou os impostos que tinha jurado não aumentar e cortou nas pensões e nos salários que tinha jurado não cortar. Na ação governativa falhou os dois objetivos que se tinha proposto. Primeiro grande objetivo, reduzir a dívida. A dívida não só não reduziu, como a dívida aumentou. E quanto ao segundo objetivo, que era repor a economia a crescer, a verdade é que o teu Pedro Pazes Coelho entra para a história como o chefe do primeiro Governo que entrega o país com menos riqueza do que aquela que recebeu. Se permite, eu gostaria de lhe mostrar este pequeno gráfico. Nos últimos 20 anos, todos os governos conseguiram ter, ao longo do seu mandato, um crescimento do produto interno bruto. O único que fracassou foi o governo do doutor Pazes Coelho. O engenheiro Terras aumentou 25% do produto. Mesmo a dupla, Durão Barroso, Pedro Sandano Lopes, ainda subiu 0,8%. Mesmo nos termos muito difíceis, da última governação socialista, o PIB ainda subiu no total 1,9%. E a verdade é que ao longo destes 4 anos, o produto interno bruto caiu 4 anos, 4%. Pela primeira vez na história, há um governo que vai entregar menos riqueza. Isto tudo em nome de quê? Em nome da redução da dívida. Terminou o seu tempo, permitiu e conclua. Aumentou.